Bom dia, boa tarde, boa noite, e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jefferson 750 Antigo Jefferson na BR E hoje estou com o meu instrutor, meu parceiro aqui, top das galáxias Fala galera, bom dia, bom dia, valeu, valeu, beleza? Jans Poplar Gasparzinho, viu? Valeu! Aqui é o instrutor das estrelas Estamos chegando na cidade de Recife, ó Porto de Swap, Recife, BR-101 Estamos indo a Natal Hoje, minha turma, minha primeira viagem nessa rodonave da Stylus 2 Top das galáxias, né? Graças a Deus E estamos aí na atividade Chegando na cidade de Recife E aí Entendeu? Se você for reto, cadê de Recife? Isso, eu fui... talvez que eu peguei reto, aham Olha lá Paulinha está em Guaraçu Olha como é baixo, não tem proteção nenhuma, é? É não, é pra você cair aqui, né? É pra vacilar, é Será pra ter umas grades, né? Guarde-reio Guarde-reio, é alto Cara de moto aí Bateu, caiu e morreu, né? Aí quando a gente voltar, a gente vai voltar a esse trânsito aí Olha o trânsito É santo aí, é E nós vamos pegar lá na frente aí também Não sei que espantado não A gente vai pegar trânsito? Já estou vendo lá na frente já meio que Caruaru, Guaraçu e Itamaracá Certo aí Centro de distribuição Vai tá, vai lá faz uma hora Agora é só pra ele, vai tá É Entendeu? Aí porque você tem uma economia de luna nesse carro Por causa disso Por causa do retardo Agora a gente sabe usar, entendeu? Pouquinho em pouquinho você vai Só pra mim morando, entendeu? Viva do estado do Paraíba, Pernambuco A gente vai andando a manhã Hum? Guainha mandando a manhã Hum! E daí Capina Grande, Natal Continuindo a BR-5, 7 km Parece no Recife Olha aí, Natal, 177 km O Bolsonaro é 425, o Fortaleza é 525 Vai chegar quase 100 km para Natal, não está parado lá Está parado Parada 73 É uma pessoa, aeroporto Natal, Campina Grande do Tereto Nossa, que parte Comecei, velho Comecei de fraco Já era Tchau, progresso Que estranho, viu Que estranho Fala, minha turma Nós estamos próximo a Natal 100 km de Natal Agora vamos parar aqui para dar o almoço O almoço, o pessoal Churrascaria Chimarrão Aí, leite e semi-leite, tá o mesmo leite Que é o semi em cima e o leite embaixo, né Olha aí o rapajal Fala, meu chefe Fala, meu chefe Marquinhos está falando aqui Pessoal, um prazer Obrigado aí, o filmador está bonito O estilo, o estilo mesmo Você tem um estilo aí? Estadinho Temos Tá aqui, anda Tem, tem lá Já voltei Já voltei Já, já Vamos lá E aí É E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL